Nossa, que trilha sonora, meu Deus! Oh, meu Deus! Cadê Vingadores? Freelyn sozinha, filho. Desculpe, não é? Ei! Tudo bem? Obrigado por vocês. Eu agradeço. Eu também agradeço. Eu também agradeço. O que ela fez? É assim que o Freelyn vai voltar para a cidade. Eu vou lhe derrotar a Lugnar. Ah... O Freelyn não está morto, então... Não fale do meu prefeito, não. Então, eu estava falando no começo da live, eu esqueci de completar. Pô, os TikTok do não fale do meu prefeito são muito bons, cara. Eu queria de verdade que São Paulo tivesse prefeito inicialmente, né? Não queria nem que São Paulo tivesse prefeito bom. Primeiro eu queria que ele tivesse um prefeito que não tem. E segundo que ele tivesse um prefeito bom só para poder usar esses memes. Mas não tem, né? A gente não tem nenhum bom e nem prefeito nesse momento. E nem governador também. Então, a gente está numa situação um pouco complicada. Mas eu queria poder usar esses memes. Se você tem um prefeito bom na sua cidade, aproveita. Esse meme é bom demais. Oi! 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 Fala, fala Kashira! Briga de Loli! E Cavaleiro Sem Cabeça. Ih, ela tá caindo na balança. Ela sabe das coisas. É briga, briga de coelho grande, é coelho grande dos dois lados Nossa, agora na hora que ela falou da armadura que eu me dei conta né, que ela é aura guilhotina E aí, é, o chat me ensinou agora, que as armaduras são tudo sem cabeça É, quanto mais soldado você perde mais ela ganha Ah A Freer pode pegar essa balança aí e brincar disso aí também? Brincar de ver quem tem mais mana? Olha lá Vai lá, tenta, tenta, tenta controlar a Freer É, se bem que eles lutaram 80 anos atrás e não deu né Olha a espada, olha a espada aí mandando ele, olha só a iluminação Olha a iluminação nessa cena Já era, filho O filhinho foi pro saco Explore todos eles de uma vez só, só pra ouvir o negócio Nossa, que lindo Como é que pode ser o anime mais lindo da história? Ah, não vai que ele só destruí Então, então, vamos lá, vamos lá, não precisa fazer isso, certo? Como é que? Não tem o time de Inmel, não tem? É, sim, legal É, claro, você tem o time de ir para a morrer, não vai ser E, certo, você tem que ir para a morrer Ok, você tem que ir para a morrer Abre, você tem que ir para a morrer? Regaça o demônio na porrada Ô louco, os caras animaram essas costas aí, bonito Pô, acho que não ficou muito realista a cena aqui não, viu Eu não gostei não Eu acho que minhas roupas na vida real não tem tanta animação quanto teve isso aí não, viu Porra, eu olhando e me vestindo não fica tão bonito, viu Não gostei, vou ter que falar pra dar um atualizado aqui na animação da vida real porque tá complicado Animação melhor que Black Clover inteiro? Pô, você pega o orçamento daquilo ali e bota e dá pra fazer umas duas temporadas de Black Clover Caralho, indo todo animado Tá, cada um vai seguir um, né Ô, tu não tem uma magia não pra selar esse sangue não? Elas tem magia de enxergar através de roupa, mas não tem uma que para de sangrar Ah, tá chegando Bota fogo Ué Deixar a roupa embaixo não vai ajudar muito não Uuuuh Ó a Madoka Ai Caraca Aaaaaaaaaaaaaaaa Madoka sabe de coisa Explode Ele preencheu tudo de sangue É um batalho, um batalho neutro ali, ó. Eita, não fala assim não, filho. Para de furar a filha dos outros! Madoka já era, filho. Aprendeu com o Aizen, já era. Hum, eu também quero saber. Ih, fragilizou, fragilizou. Fragilizou, puxa o bastão. E regaça. Ó lá, ó. Pegou. Ó o pau, pegou o pau, carregaçou. Tome. Não, não tem não se mova. É não se mova enquanto carrega. Não se move enquanto carrega, já. É, horroroso. É mais humano do que acha que é. Ó, meu Deus, é igualzinho ela. Igualzinho ela. Que me lembra dela na hora. Cabelos longos e buracos no coração. Ó. Ó, meu Deus. Eu tentaria, só para ver o negócio. É. É. Ele pode dar XP, fia. É, olha aí. Como assim? O segredo dela é ser rápida. E aí, quando eu sou assim, é um problema. Porque a fé de ser rápida é maravilha. Salva o mundo. O good ser rápido, não é um problema. Não. Não tem condição. Tá tudo errado, chat. Tá tudo errado. Tá, vamos. Eu perco o foco. Preciso de remedinho. Vamos. Pau! É agora, vai. Tome. Filhão. Não brinca com ela, não. Nossa, o silêncio ali antes do golpe. Tremeu, né, fi? Não vai adiantar, não. Ó a Madoka. Ó a Madoka. Oooo! A Madoka já finalizou. Aeee. Eita. Ih, virou cinema Mas ela é rápida Nossa, que lindo Oh, meu Deus Ah, isso, eu faço isso Eu sou ruim Nossa Nossa, o nível que ela tá Nossa Já era Ah, que ajuda, né Que ajuda, amigão Ui Ah, ele tá mais preocupado com isso do que com lutar Mas cortou o supercílio Ah, copia, copia Nossa Ai Calma Ah, tá Que susto Só queria fazer um comentário aqui, né Tá sentindo gostinho, Mushoku Tensei Tá sentindo gostinho Tá sentindo gostinho do que é da vontade De ter um anime que tem uma ambientação foda Junto com a trilha sonora foda E com um roteiro legal Você só pode ter dois disso, né Só pode ter dois disso O terceiro não encaixa Tá sentindo gostinho, Mushoku Tensei? De ter sido passado pra trás Sem precisar de muita coisa Sem precisar ser um roteiro que surpreende Sem precisar ser uma coisa que faça coisas mirabolantes O plot twist Não Apenas o bruto do bem feito Que é o que você podia fazer sem dificuldade Mas optou por não Ah, toma do cu Meu Deus do céu, finalmente Agora aqui, ó Isso aqui é o que divide as crianças dos homens Porque antes Ah, não A gente não tem outro anime De fantasia tão bem feito Tão bem animado Com uma ambientação foda Com um universo interessante pra poder assistir Então temos que assistir Mushoku Tensei Porque sim Qual é que é agora? Qual é que é a desculpa agora? Ah, meu amigo Pois é Pois é, pois é, pois é Superado em todos os fatores Acha que Freer vendeu o suficiente pra ter continuação? Eu não sei até onde vai contar Da história original, né? Que vai ter 28 episódios Então Ainda assim já é uma coisa impressionante sozinho Ah, aí Ó, amigo Eu sei que você é o tanque Mas também não precisa tankar tanto Vamos desviar um pouquinho? Não caiu não Mostra pra você Que mesmo pequeno Você levanta Isso Um Um Não importa o quanto a vida bate. O que importa é quem levanta. Eu tô falando, cara, não tem nada de inovador, mas é maravilhoso! Ó essa tria, ó a tria. Nossa, que linda. Pode aumentar aqui. Nossa! Ah, o que é isso? Vai tomar do cu esse anime, cara. Ah, o que é isso, cara? Tanca e continua. Tanque e Abelline 2. Abelline 2. Abelline 2. Olha aqui o Kamadoka mágico, eu vou te mostrar. Olha a Line aí, ó. Pau! Ai! Já era, filho. Que coisa maravilhosa, cara. Que coisa maravilhosa. E esse vídeo aqui é um corte que rolou de uma live na plataforma roxinha. Se você quiser assistir integralmente as lives que a gente faz sobre esses assuntos, sobre muitas outras maluquices, não deixe de conferir. O link é esse e está na descrição também. Então não deixa de passar lá. Nos vemos no futuro. Tchau! Tchau!